Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Tô vindo aqui hoje que eu gostaria de simplificar 3 termos de jogos de luta que eu sei que alguns novatos e jogadores intermediários possuem dificuldade de entender. E eu escolhi esses 3 termos específicos porque uma coisa leva a outra. São termos que estão associados entre eles. Os termos são Mix-Up, Okizeme e Set-Play. O que significa cada um deles? Vamos começar pelo mais simples, Mix-Up. O Mix-Up, vindo em inglês, é uma mistura. Mistura do que? Mistura de golpes. O que eu quero dizer com isso? É você misturar 2 golpes, ou mais golpes do que 2, mas geralmente são 2, de forma que você quer que o seu oponente tenha que adivinhar qual a maneira correta de defender esses golpes. Então o exemplo mais clássico seria você ter que fazer o oponente adivinhar. Entre defender um golpe que só dá para defender agachado, e entre defender um golpe que só dá para defender de pé. Então se faz o oponente ter que adivinhar de defender agachado e defender de pé, você está fazendo uma mistura. É um Mix-Up. Ou então fazer ele reagir, depende da velocidade do golpe Se o golpe for muito lerdo, ele pode reagir também Se o golpe for rápido, ele tem que adivinhar E existem vários tipos de mix-up Não só os de defender agachado e defender de pé Mas tem também os de defender um ataque Ou escapar de um agarrão Tem em jogos 2D Em que você tem que defender para trás Que são a maioria Você tem o mix-up Em que você tem que defender para a esquerda ou para a direita Porque o oponente pode pular o famoso Rasteira nas costas Rasteira não, é voadora nas costas E por aí vai Isso então é o mix-up Você fazer uma mistura de golpes Que você forçando o seu oponente a ter que adivinhar Ou reagir aos seus golpes E tornando mais difícil dele defender Tá certo? Então, o que significa agora Okizeme Okizeme é uma palavra que não existe Nem no inglês e nem no português Ela vem do japonês E não tem uma tradução literal Por isso que a gente fala okizeme Porque não tem uma tradução literal para isso Mas o que significa okizeme? Okizeme é quando o seu oponente está caído no chão E está levantando Você tira a vantagem da animação dele estar levantando Do fato que ele está ainda levantando Para fazer um golpe Então, por exemplo Existem alguns golpes que são Por exemplo, nos jogos 2D Em que você tem que defender de pé Que são meio lerdos De atacar Eles são lerdos de fazer Ou, nos jogos 3D Os golpes que você tem que defender É agachado Que são meio lerdos de se fazer E... Numa situação normal De jogo assim De estar os dois de pé Mano a mano e tal O oponente poderia facilmente Apenas dar um soquinho Que pararia esse golpe Antes de acertar nele Em vez de ele ser obrigado a defender Na situação do Okizeme Ele é obrigado a defender Porque ele está levantando ainda Ele está ainda saindo do chão Está naquela animação de levantar do chão ainda Então, nisso Mesmo ele tentar levantar e dar um soquinho Ele vai acabar tomando um golpe Então, ele é obrigado a defender Então, essa é a situação de Okizeme É quando você aproveitar Que o seu oponente está levantando do chão ainda Para você fazer ele adivinhar um mix-up É claro que vai ter oponente Que, por exemplo, pode fazer um shoryuken Mas isso aí é Uma camada a mais de mind game Uma camada a mais De jogo mental entre os dois jogadores E não vem ao caso agora Mas também Você pode Suavizar o shoryuken O oponente fazer o shoryuken Com o próximo termo Que é o set play O que significa Se ficaria set play É a junção das palavras Em inglês Setup e play Ou seja Jogo de setup Jogo de situação Você cria uma situação A seu favor Isso não é comum Em todos os jogos Não são todos os jogos Que vão ter um jogo de set play Mas ele é bem comum Por exemplo Nos jogos de anime Beauty Gear Blast Blue E por aí vai O que significa então Isso Você cria uma situação Favorável para você Em que seu oponente É obrigado a Aceitar essa situação E defender da maneira correta E ter que aceitar Os golpes que você faz Então por exemplo Você joga o seu oponente Pro chão E você lança um projétil Que fica parado em cima dele Que em vez de projétil ir pra frente Ele fica parado em cima dele Por um tempo Senhor do oponente Na hora que ele levantar Ele vai ser forçado A defender esse projétil No que ele está defendendo Esse projétil Você vai lá E faz um ataque De mix up Pra poder Vencer ele Pra poder fazer ele Defender de pé Defender agachado E por aí vai Porque ele estava sendo forçado A defender aquele projétil Então tem vários exemplos No Guilty Gear No Blast Blue Que você pode fazer isso O Raven Do Guilty Gear Faz isso A V13 Do Blast Blue E algumas versões Do jogo A V13 E a Lambda Elas fazem isso também Que elas jogam O oponente no chão E jogam o projétil Que está girando no chão Tem vários exemplos Se você já joga um jogo Que tem set play E você vai conseguir Lembrar desses exemplos Então O set play Ele é uma vantagem Porque Lembra que eu falei agora Por exemplo Do Shoryuken Que o cara pode fazer um Shoryuken E vencer seu Okizeme No caso do set play Se ele tentar dar um Shoryuken Ele vai provavelmente Tomar o projétil E vai acabar tomando dano De qualquer jeito Então Depois vai poder Seguir pra combo Ele vai cair no chão de novo E você vai fazer o set play de novo Então É isso Eu tentei simplificar De forma simples Em 6 minutos O que serão Esses 3 termos Espero que tenha ajudado alguém Espero que tenha sido útil Para alguém Eu sou o Blulink E nos vemos na próxima Falou galera Até mais